E galera, começamos o nosso querido Bad Wars de hoje com a família mais louca do YouTube A querida família Craft, Crafting Que que é isso? Quem tá peidando aí? Galera, que tal o diazão do PVP Diazão, bom dia diazão Ô galera, hoje eu estou animadaço Tem o Pedro aqui que eu não gosto tanto do Pedro, né? Oi Pedro Me dá um abraço, Pedro Não, é sério, só um abraço Que que é isso? Que que é isso? Que voz é essa, né? Meu Deus, tá Que que é isso? Tá, temos o Pedrinho aqui, temos o Spockinho, temos o Pereba que é o Jess E temos vocês aí de casa que vão torcer pra gente, né galera? Vamos torcer aí, por favor Eu sou a voz do inscrito, ô galera Não, na verdade, a minha família é a família que acompanha os vídeos, né? Não vocês, né? Então sai fora desse vídeo, que é isso aí? Pereba, continua lá É com o Pereba Eu não entendo até hoje porque o Jess chama Pereba Ah, sei lá, eu tinha que botar o nome, pensa rápido, Pereba Tá Perebas é o ratinho do Ron É verdade, do Harry Potter Harry Potter Tá, galera, estamos indo agora pegar o nosso querido diamante É um jeito meio peculiar de falar que a pessoa é noob pra falar a verdade Eita Ó o amarelo vindo aqui, gente Cara, ô Jess, cê sabe, né? Cê sabe o que vai acontecer aqui agora, né? Pedro Pedro, cê sabe o que? Ah, é melhor chamar o Pedro Pedro Opa, que isso? Jogou muito Que isso, mano, do meu time Ó, tão fazendo o ponte ali Peraí, eu tenho que ser rápido Antes que eles venham pra cá Deixa eu fazer já uma TNT Nossa, mano, já fizeram upgrade ou a gente não... São quatro agora Beleza, obrigado Gente, faz tesoura Faz tesoura, viu? Nossa, agora a TNT tá... Ah, é verdade Usei a 30 ferros, usei a 30 ferros na opção de picareta Ah, sim Ô, galera Usei a tesoura infinita, mano A tesoura infinita A tesoura infinita Só lembrando que agora a gente tá jogando Mais ou menos meio que um novo Bad Wars Por causa que agora aumentou tudo o preço Não, não Ó Não, não Aumentou o preço de tudo? Agora tá 10, 10 Tá mais caro, galera, tá inflacionado Tá tudo caro, véi Que isso Não, na verdade, tem os preços diferentes Nossa Pra cada esquema Ô, louco Com quatro é diferente Quatro preços de jogadores Ô, louco, véi Como é que eu caí, véi? É sério mesmo Eu nem apertei pra frente Ele me bateu? Não Aconteceu alguma coisa ali Ô, baixa, não mexe na esmeralda que tá no baú Puf, vamos Confia Porque é pra obisir, ok? Ok Ok, mano, ok Ok, ok, ok O cara é o único jogador que gosta de jogar sem obisir Galera, galera Cara, é que eu vivo a vida loucamente, né? Essa é a verdade Galera, que galera Você já postou aquele Bad Wars lá? Qual Bad Wars? Ele jogou o X1? Já postou Já, já Não Não, não, não Não, não sei, galera Tem que ver no canal Acho que já Então, só diga uma coisa Hã? Cauê tomou bom Por causa que não fez obsidian Não, mas eu ganhei de alguém que tava com obsidian Não vou falar nomes Mas está aí Tá registrado Tá registrado Mano Mano, aquela partida com o Dodô foi Épica Não, todos os Bad Wars aqui no canal do Kaká São épicas Eu acredito Quase todas Não, todas são épicas Todas tem uma Tem um negócio Cara o Mude Cara o Mude Não é, velho Essa menina tá na esperança de pegar o Oro Diamante Ô, Jazz Não é por causa de mim, velho Porque vocês fazem o Bad Wars com a época Tá entendendo? Sem vocês eu não teria nada Gente Gente, tem que acabar com esse vermelho aqui Que esse vermelho tá com esmeralda Por favor, não foge Peraí que eu vou Eu só preciso Ah, aqui ó, já tenho Eu vou tentar fazer outra agora Eu não vou cair Ó, o amarelo tá aqui Alguém vem fazer repúrsa aqui Não, é 10, velho Ih, é verdade Nossa, o que que tá fazendo? Nossa, ela tá Pra que isso, filha? Ih Pare Aí ele guardou Ele guardou as esmeraldas no baú dele Não Ah, eu matei pelo menos Como o Jazz sempre briga comigo Que eu sempre Não tenho armadura Quem faz bomba aí Só pra mandar essa menina Pusar, pelo amor de Deus Não tem, não tem bomba Mano, ela vai ficar aí Ela vai ficar aí Eu vou pegando o Diamante Boa Vamos melhorando aqui Top Ereba Top Ereba aí, ó Top Ereba O Jazz com o Pereba É o Noob, tá ligado? Quer dizer, é o Noob dos anos 90 É os Noob Ih, velho Ô, tem bloco aí, Spock? Não, não, não Nossa, velho Como é que eu venho aqui Não tem o bloco Ela não vai pegar o Diamante, mano Ela não vai pegar o Diamante Opa Não, é você Caraca Eu vi essa bolinha errada Ah, velho Mano, eu tô trazendo uma bola de fogo Faz o seguinte Tem, tem Tem bloco ou O Jazz? É 19 Dá um pouco aí pra mim, PF Valeu, valeu Ó, valeu, valeu Valeu Mano, será que dá pra acertar? Ela vai pular, mano O que ela tá fazendo, bicho? Ela quer ir pra nossa ilha, mano Tem que acabar com ela logo Ela vai pra nossa ilha, mano Confia Nossa, errei Vocês confiam em mim? Confio, vai, vai Vai que eu tô pegando o Diamante aqui Ó, já Nossa, eu caí sozinho lá, gente Vai, vai Ó a coisa linda Isso aí, coelho Nossa Ela vai ter que sair daqui, mano Vem, 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 galera Vem, vem Ô, ô Eu não tô pegando minhas esmeraldas, gente Cabeça Vem, vem Complicou O cara não me faz Nossa, o cara Nossa, o cara Vai, vai Eu não fiz picareta Porque eu não tinha Não tinha Vai Like no vídeo Deixa o cara do vermelho Deixa o cara do vermelho Vem, galera do vermelho Destrói Vem Destrói Eles não fizeram picareta Ah, não Ninguém fez picareta Eu vou ter quebrado a mão Mano, eu fiz cinco kills só ali, velho Ah, velho, morri Eu matei também gente pra caramba Mas não tinha picareta Tá, vou fazer agora uma picareta E a minha tá lá pra armar no diamante Aqui, 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 aqui Tá, foi dessa Muito lagado, galera Tá lagado Tá lagado Bom, agora eu vou fazer picareta É 20, é 20 pra fazer uma picareta? Já fiz, já fiz, já fiz Ah, mano, eu tô muito lagado, mano Eu vou acabar morrendo Então dá, dá picareta aí Já que você sabe que Nossa, mano Velho Caraca Me deixa em paz Não sei, mano Eu tô voltando É rollback? Ah, tá no rollback? Ah, isso daí você tem que Faz o seguinte Dá ESC Não, peraí aqui Agora deu de boa Não, então Mas isso pode continuar Ou sabe o que pode fazer? Você pode até sair do servidor e voltar E dar barra rejoin Ixi, complicou Não faz isso não Não, não tem problema não Não tem problema não É, não Pode sair do servidor e dar barra rejoin Nossa Nossa, tá vindo dois Eita, pêlba Eita, pêlba Preciso de um Dilma Um Dilma Preciso de uma esmeralda Cuida, cuida que eu ia Não deixa vir, não deixa vir Um Dilma pra gente upar a favor Vai, pode ir, pode ir Pode ir que eu seguro Cinco Quatro Três Foi uma Dois Foi dois Me respeita, parceiro Você é louco, mano Me respeita, velho Na moral Meu pai do céu Vai faltar uma esmeralda Agora Você vai me respeitar, Jess? Você vai me respeitar se eu levar a cama? Posso upar a forja? Posso upar a forja? Eu tenho nada Eu só tenho a espadinha Me respeita, me respeita Me respeita, Brasil Boa, boa, boa Ok, mano Nossa, só grito, velho Desculpa Agora que eu vi, né Foi, foi um Falta mais um Cadê o outro? Não sei Tá, falta um amarelo Ah, levamos o time do amarelo, hein, galera Não, falta um, falta um, cadê? Deve tá no meio Deve tá no meio, velho Pessoal, lembrando que se vocês gostam de Bad Wars Não se esqueça do gostei, por favor Ó, ó Ó, eu vou olhar pra vocês, hein, safado Vamos deixar o gostei Porque eu sei que vocês vão embora sem deixar o gostei E isso ajuda muito na divulgação E a gente, né, fica feliz com vocês deixam o gostei Então, vamos tentar chegar a 15 mil gosteis No primeiro dia nesse vídeo Então, metralha, metralha mesmo Que vai dar muita força pra gente conseguir ganhar essa partida, hein Deixa eu fazer até mesmo Gente, alguém tem ouro, eu preciso quebrar as madeiras pra colocar o obsidian Eu tenho... Tá aqui, ó, tá no baú Aqui, dois Nossa, agora eu tô, eu tô supim Tá no vermelho aqui Matou? Agora já dá pra abrir Não, o amarelo tá aqui não Ah, velho, os caras não tinham nada ali no baú Já morreu, já morreu, já morreu, já morreu Já foi, foi dormir Tem um vermelho na nossa base Vermelho na nossa base Calma, calma, protege, protege Eu preciso colocar o obsidian Peraí que eu tô voltando Ai, meu Deus, tô colocando agora o obsidian Calma Consegui colocar, consegui colocar Não é como Quilei, quilei, quilei Prontinho, prontinho Mano, matei sete já, mano Tô jogando muito Ô, 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 Spock Você é o cara, velho Você acha que eu suspeitei desde o começo? Não Respeita, mano Que? Alô, gente Alô, gente Oi? E o cara ainda me deu uma esmeralda Ô, que isso, velho Deixaram, nossa Não, não, tá vindo um cara aqui Aqui, ó Tem esmeraldinha lá no baú Olha como é que o cara vai Eu já tá com obsidian, tá? Tá tudo certo aí Já tá com obsidian? Já, já, já Falou Ah, como é que o Juss fala? Obsidian? Obsidian 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 Eu ia falar o verde pegando diamante Mas veja, nois Olha, olha, baixa, olha, baixa Sh, sh, sh Ah! Eu não tô na nossa ilha, hein Eu também não Um Dois Um, dois? Só que quem leva a cama Deve, então, pode levar Nossa, olha do jeito que você tá levando, baixo Ah, tchau Eu não te protegi pra você não morrer Tamo junto, não, Pedro Sabe que eu sempre confio Nossa ilha, nossa ilha Eu já me matei, já me matei Dolei Pelo amor Pelo amor Nossa, tinha dois aqui, véi Deu roubei, deu roubei aqui Deu roubei Calma, calma, calma Já levamos duas camas, família Hoje tá frenético Hoje o negócio tá louco Ó, que legal E ainda tinha item aqui que eu guardei Já dá pra fazer ele, né, galera O santo, né Já tá ali já, fi Ah, não Vocês fizeram... Ah, não, vou ter que fazer o irmão dele O que que é isso? O cara só tá atrasado com o... Cadê o Bob? Ô, Bob Oi, Bob Bom dia, Bob Como é que você tá, maninho? Tá bem? Tá bonito hoje, hein O que que você fez no cabelo? Bom dia, tudo bom? Tudo bem? Oi, tudo bom? Olá Vou fazer o irmão do Bob Que é o... Qual que é o irmão do Bob? Eu não sei quem é o irmão do Bob Quem que é esse aqui? É o Rodolfo? É o Job É o Job? É o Job? Ah, agora é só matar, galera Vamos matar a galera Acabou mesmo, já acabou já Que isso? GG, very easy É, prazer Ah, não É verdade Só tem mais um Ê Ê Que partida maravilhosa O cara matou Eu acabei de matar o time inteiro Do azul Nossa, você é muito divertido, hein, Pedro Nossa, muito divertido, mano Véi, não, não dá, não Nós quatro no time não dá mesmo, galera Porque o Spock tá jogando muito, né, véi O Spock, mano, hoje Hoje é dia do Spock Ah, mano, matei sete, mano Aí, véi, é isso que eu tô falando Eu matei zero Eu matei trinta Mas, galera, o importante não é matar O importante é todo mundo fazer um bom trabalho E a gente fez um bom trabalho Me derrubou, Malu Ó o vermelho ali, ó Obrigado pelo sharpness É, eu coloquei agora Boa, um Nossa, que droga Ó a batalha, todo mundo Todo mundo caladinho batalhando É, então, é que o cara comecei a tacar flecha Que safada Deu só Ah, deixa o cara farmar um pouco, mano Pra ter batalha, mano Já era, já era Não, não Ó o cara, como é que... Não, não, então é porque o outro tava... Peguei do outro lado Ele tá aqui dentro Peguei Deixa eu matar Vai, vai, mata Mata o Jazz, mata o Jazz Vai, Jazz Aê Uhul Aê galera Bom, essa partida foi muito legal A gente conseguiu ganhar aqui o nosso querido Bad Wars Então se vocês curtiram essa partida Não se esqueça do gostei E compartilhe nas redes sociais E é isso Muito obrigado pelo apoio, família De coração Comenta aí o que você achou que jogou melhor Eu, Jazz Ghost Spock Ou Pedrinho Não vale a pena... Ó, não comenta Pedro e Cauê Porque... Não vale Comenta só o Jazz e o Spock Que eles são mais legais Não, o que jogou melhor Eu tô falando... Ah... Olha aí, olha aí Tá bom, galera Beijo Fiquem com Deus Amo vocês Falou, família Tchau Tchau